Olá meus amores do canal Vaninha Medeiros, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem graças a Deus e hoje eu venho com um vídeo que vocês estavam me pedindo bastante que é pra falar um pouco sobre a ansiedade e a síndrome do pânico. Pra quem não sabe, em dezembro agora vão fazer 3 anos que eu faço tratamento DTEG ESP devido a um assalto. Aqui no meu canal já tem uma série de vídeos mostrando vários relatos, desabafos, experiências com medicamentos, tá? idas ao psiquiatra, se você é algum paciente psiquiátrico de alguma doença como toque, ansiedade, tem um pouco de medo, tem aquela apreensão que todos nós temos, eu te convido a conhecer meu canal, aqui tem vários desabafos como eu já falei pra vocês, vamos ter fé que nós iremos ter a cura em nome de Jesus. Bom meus amores, hoje eu venho falar especificamente sobre a minha experiência com simbalta. Simbalta é um antidepressivo, tá bom? E eu fui procurar no YouTube alguém que fizesse desabafos sobre essa medicação e eu não encontrei ninguém brasileiro, gente. Eu só encontrei um canal, mas ele não dava especificações sobre ele, sobre a experiência dele. Ele entrava em alguns blogs e dava que outras pessoas comentaram, tá? O restante foram só americanos. Eu ouvi falar que essa medicação é nova, tá? Eu ouvi falar muito mal, por sinal, e enfim, hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência. Eu fiz pra vocês, meninas, um vlog no dia que eu fui neste psiquiatra, que passou essas medicações, que não foi o meu psiquiatra que eu faço tratamento, tá? Por que eu não fui no meu psiquiatra que eu faço tratamento? Porque eu havia parado a medicação por conta própria, o que eu não indico pra ninguém, tá? E daí eu fiquei sete meses bem. Eu fiquei sete meses sem tomar medicação, sem tomar antidepressivo, sem tomar ansiolítico. E eu tava bem, tá bom? Tava fazendo atividade física, então eu tava bem. Porém, depois de sete meses, as crises voltaram. Eu entrei na internet, comecei a pesquisar um psiquiatra que atendesse o meu plano de saúde. E o primeiro que eu encontrei, assim, que teria mais disponibilidade, o mais rápido possível, foi em uma clínica psiquiátrica. O que eu não tive medo, porque eu já fui atendida em clínica psiquiátrica. Eu fui muito bem atendida. Eu fui atendida no Portugal Ramalho. Que é o Hospital de Urgência e Emergência de Psiquiatria, lá de Maceió, pelo SUS. Fui muito bem tratada. Então, eu pensei, bom, eu vou ir em um particular. Eu vou ser tão bem tratada quanto no SUS. Só que não, gente. Fui na clínica Doutor Maia, que é uma clínica psiquiátrica de Campina Grande. E lá é uma loucura, gente. É um médico plantonista pra atender as emergências e urgências que chegam. Ou seja, as pessoas surtando, enfim. Como para atender pessoas do SUS como pessoas do convênio. Então, as pessoas do convênio particular ficam por últimos. É tanto que eu cheguei em torno de três horas da tarde e saí de lá às oito e meia da noite. Foi uma loucura a minha consulta. Foi super rápida, porque o psiquiatra não deixava eu falar muito. Quando eu ia comentando alguma coisa, ele começava a comentar sobre a vida dele. E até que, enfim, eu cheguei ao assunto e consegui falar pra ele o remédio que eu tomava. Falei pra ele que eu tava tomando de antidepressivo Fluxetina, que é um antidepressivo que eu me dou muito bem. E falei que tava tomando de calmante o Rivotril. Falou pra mim, simplesmente, que essas medicações já passaram. Então, de antidepressivo, ele passou o Simbalta pra mim. Eu comprei o Simbalta, tá, gente? Que é o cloridrato de duloxetina. Eu vi várias pessoas falando sobre duloxetina, tá? Simbalta é a mesma coisa. O Fluxetina que eu tomo são de 20mg. Mas ele falou pra mim que essa medicação simplesmente havia passado. Simbalta é de 60, tá? Eu achei muito estranho de 60mg. Ele meio que não deu atenção pra mim pelas medicações que eu já tomava. Então, eu achei tudo muito estranho. Mas eu estava em crise e todo mundo sabe que quando a gente para uma medicação e volta a ter as crises, as crises voltam meio que pior ainda. Então, eu tava meio que cega e tava pensando. Não, eu vou obedecer o que o médico está falando. Fui na consulta em junho, tá? Tem tudo aí no meu canal. Hoje eu só venho falar pra vocês a experiência com o Simbalta. E um mês depois seria o meu retorno. Mesmo assim, ele passou três caixas. Eu comprei três caixas de medicação. E eu nem atinei, nem lembrei, meninas e meninos, que eu teria uma consulta no outro mês. Então, pra que três caixas contendo 30 cada uma? No caso, daria para três meses. Mas eu não lembrei disso. Achei estranho o Simbalta e 60mg. Mas ele falou pra mim que estaria ótimo, tá? Ele falou pra mim tomar as 8 horas da manhã. E falou pra tomar um café da manhã antes. Talvez por negócio de dor no estômago. Porque eu tenho gastrite, tá? Enfim, também tem tratamento de gastrite aqui no canal, tá, gente? Eu compartilho tudo do meu canal. Aí, meninas, no outro dia de manhã, eu fiz como ele falou. Tomei a medicação. Eu até pensei em cortar essa medicação. Tomar 30 inicialmente, depois tomar 30. Só que essa medicação, gente, ela é assim. Com uma ideia de três caixas, eu tomei apenas um. Olha, que é essa daqui. Ele, gente, é um comprimidinho. Ele é um comprimido cápsula. Ele é tipo amoxilina. Então, não tem como tu cortar, tá? Tudo bem. Tomei a medicação. Gente, à tarde, eu comecei a sentir os efeitos colaterais. Tive muito efeito colateral. Eu tive aumento da ansiedade. Super aumento da ansiedade. Passei muito mal. Ânsia de vômito. Eu tremi. Eu tava tendo crise, realmente. Eu vi algumas pessoas falando que tem choque. Meio que uns choques com essa medicação. Eu não tive esses choques. Eu vi algumas pessoas dizendo que teve princípio de convulsões, tá? Eu vi muita gente falando que passou muito mal com essa medicação. E eu, gente, eu passei muito mal. Muito mal mesmo. Eu tive esse aumento da ansiedade. Eu sei que esse aumento da ansiedade é normal quando a gente toma alguma medicação. Dependendo dos efeitos colaterais que ela trouxer. Só que com o fluoxetina, eu não tenho isso, gente. E sim, eu tinha fluoxetina em casa, mas eu não queria me automedicar. Eu preferi procurar um psiquiatra. Namorado, minha mãe, vendo que eu tava tendo aumento da ansiedade, tremendo bastante. Tava meio que com frio, coração acelerado. Eu não conseguia me alimentar. Eu tava muito mal mesmo. Daí, meu namorado e minha mãe ligaram lá na clínica pra falar com o doutor, tá? Que não precisa dar nomes, porque isso é super antiético. Mas ele não estava de plantão no dia, tá, gente? Eu fui em um dia. No outro dia, eu já estava tendo os efeitos colaterais. E meu namorado já começou a ligar lá na clínica. A recepcionista deu o telefone da casa dele. Ele nos atendeu. E meu namorado falou, olha, ela tá passando muito mal. Falou todos os efeitos que eu estava sentindo. Todos os sintomas que eu estava sentindo. E ele falou, qual medicação você comprou? Eu comprei o Simbalta genérico. Gente, essa medicação genérica saiu a 117 cada caixa, tá? Então, cada caixa, 117 sendo genérico. Gente, eram 250 o de nome Simbalta mesmo. Ele era muito caro. Então, a farmacêutica, todo mundo lá, meu namorado, eu, todo mundo conversando e falamos, não, eu vou comprar o genérico, que é tudo a mesma coisa. Então, assim que o médico atendeu, ele falou, qual medicação você comprou? Aí, meu namorado falou, não, eu comprei o da Nova Química, que é o laboratório, e comprei o cloridrato, dedoloxetina, medicamento genérico. Gente, na hora, ele meio que começou a... Não era pra ter comprado desse, era pra ter comprado o Simbalta mesmo, do jeito que eu coloquei na receita, porque ela tá tendo esse efeito colateral, porque ela comprou do genérico, não era pra ter comprado do genérico. Olha, na farmácia tal, do laboratório tal, tem a medicação que eu peço, porque ele sempre tem essa medicação, porque eles sabem que eu passo bastante. Então, sabe, a gente desconfiou muito desse médico depois disso, porque nós sabemos que tem muitos médicos que trabalham com laboratórios, ele tem alguns tipos de prêmios, eles têm viagens, tá bom? Então, a gente achou tudo isso muito estranho. Daí, depois ele veio com uma conversa, falando assim, antes do meu namorado falar que a gente tinha comprado o genérico, ele falou assim, bom, se ela tá tendo efeito colateral, o que você vai fazer? Você vai parar hoje a medicação, você vai dar pra ela dois dias depois e ficar, acho que cinco dias sem tomar. Alguma coisa assim, ele deu meio que uma dica lá. Isso, ele pensando que nós teríamos comprado o simbalta, e depois foi que o meu namorado falou que a gente tinha comprado o do genérico, tá bom? Então, assim, na hora ele falou, não, tu pode voltar aqui, pode pegar uma nova receita e comprar do simbalta mesmo, porque ela tá tendo efeito colateral por causa do genérico, e nós sabemos que não é bem assim, tá? Eu sei que tu que tá assistindo esse vídeo pode ser uma pessoa que gosta de comprar remédio original, gosta de comprar do similar, gosta de comprar do genérico, tá? Mas eu, particularmente, sempre comprei do genérico, nunca tive problema, tá bom? Eu sei que algumas pessoas são contras, eu sei que outras pessoas sabem que tem alguns médicos que tem convênio com laboratórios, com farmácias. Gente, pra vocês terem uma ideia, ele indicou a farmácia e falou laboratório, que era pra comprar de laboratório X. Então, assim, a gente desconfiou demais, e é tanto que eu não tomei a medicação de 90 comprimidos, eu tomei um, que foi esse, que eu tive esse super efeito colateral. Então, assim, jamais eu quero voltar a tomar essa medicação. E, gente, muito cuidado com o médico que vocês irão, sendo pelo SUS, sendo particular, convênio, muito cuidado, gente. Vou ler aqui a bula agora pra vocês, vou nos efeitos colaterais, porque eu sou uma rata de bula, eu adoro ler bula. O cloridato de duloxetina é indicado para tratamento de depressão. Gente, eu não tenho depressão, eu tenho o TEG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e o SP, que é a síndrome do pânico. O cloridato de duloxetina é eficaz na manutenção da melhora clínica durante o tratamento contínuo por até seis meses, em pacientes que apresentam respostas de tratamento inicial. Tem algumas pessoas que pensam que antidepressivo é só contra a depressão, mas não. Ela pode te tratar do TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, ela pode te tratar da ansiedade, da síndrome do pânico, e por aí vai, tá? Transtorno depressivo maior, fibromialagia em pacientes com transtorno depressivo maior, estado de dor crônica associada à dor lombar, estado de dor crônica associada à devido à idade do joelho, doença articularmente degenerativa em pacientes com idade superior a 40 anos, e transtorno de ansiedade generalizada, que é o que eu tenho. Transtorno de ansiedade generalizada é definido como ansiedade e preocupação excessiva, presentes na maioria dos dias, ao menos por seis meses. A ansiedade e a preocupação excessiva devem ser difíceis de controlar e devem causar prejuízo às suas funções diárias. Deve ser associado de três a seis sintomas seguintes, inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele, ficar facilmente cansado, dificuldade de concentrar-se, sensação do branco na mente, irritabilidade, tensão muscular e perturbação do sono. Realmente é tudo isso que eu sei, tem um pouco mais. Eu vou falar pra vocês, meninas e meninos, um pouco sobre os efeitos colaterais dessa medicação, tá? Quais os males que esse medicamento pode causar? Gente, isso vai depender de organismo pra organismo. Pode ser que tu toma o Simbalta e tu se dá super bem, pode ser que tu tenha tido a mesma experiência que eu, ter tido esse aumento da ansiedade. Eu tomei o E-Citalopran e passei muito mal mesmo, também tive esse aumento da ansiedade. Tem vídeo aqui no canal, tá? Então, eu tomei o Reconter, eu passei bem, mas não vi uma melhora significativa. Se vocês quiserem que eu faça vídeo sobre o Reconter, é só deixar aqui abaixo, tá? E tomei o Floxetina, já tem vídeo do Floxetina aqui no canal, tá? E o Floxetina realmente me deu muito bem. Pra vocês agora, rapidinho, os efeitos colaterais do Simbalta. Nossos medicamentos podem causar efeitos adversos em alguns pacientes. Os efeitos adversos mais comuns geralmente foram leves e desapareceram após algumas semanas. Eu vou ler aqui o que acontece com a ansiedade, que é o que eu tenho, tá? Porque aqui tem um efeito colateral pra depressão maior, pra cada... aqueles que eu falei pra vocês anteriormente. Bom, para a ansiedade generalizada, os seguintes eventos adversos foram relatados durante os estudos clínicos. Reação muito comum, então o que seria mais comum acontecer? Que ocorre em cerca de 10% dos pacientes. Vontade de vomitar, eu tive muita. Fadiga, que é o cansaço. Tontura, dor de cabeça e sonolência. Dor de cabeça eu não sinto sempre na hora da crise, tá bom? Tipo, não é toda crise que eu sinto dor de cabeça, eu sinto mais essa sonolência. Aliás, na hora da crise eu não sinto muita sonolência, tá? O que eu mais sinto na hora da crise é a agitação, aceleramento no coração, calafrio, pé soa, tremores, claustrofobia forte, tá? Aquele medo, aquela coisa de que o mundo vai acabar. É o que todo mundo sente, né, gente? Aqui diz que pode ter tachicardia, que é o aceleramento dos batimentos cardíacos, que eu sinto bastante. Fazer xixi toda hora, né? Isso também é bem... Acontece com a maioria das pessoas, aquela vontade de fazer xixi toda hora. Aqui diz zumbido no ouvido, eu não sinto, tá? Minha mãe também é paciente psiquiátrica e ela sente esse zumbido no ouvido, eu não sinto. Aqui diz diarreia, sinto sim, diarreia. Diz inchaços, eu não sinto inchaço. Tremor, hormigação no corpo, tá? Bom, então, eu tive esse super aumento da ansiedade, gente, com essa medicação. Então, assim, não foi uma coisa muito positiva. O Simbalta pra mim, tá? Então, essa foi a minha experiência com o Simbalta. Eu vi várias outras pessoas falando que também não se deram com essa medicação, pelo que eu vi, uma medicação nova, tá? Que ela faz muito sucesso lá fora, tá? Aqui no Brasil, como eu já comentei, eu só vi um vídeo e não foi uma pessoa fazendo um vídeo como eu estou fazendo, falando da minha experiência. Ele falava das experiências de outras pessoas e também não foi uma experiência positiva. Então, amores, essa foi a minha reação com o cloridato do Loxetina, que foi o Simbalta. Se você já tomou essa medicação, fala aqui abaixo a sua experiência. Esse foi o vídeo de hoje. Já clica no gostei. Se inscreve aqui no meu canal. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau e até o nosso próximo vídeo.